Desde novembro do ano passado até novembro desse ano, aqui no Brasil nós estamos vivendo O ano vocacional, então será, está sendo um ano para refletir, despertar as vocações na vida do povo de Deus Lembrando, e eu tenho insistido muito com a comunidade, que quando nós falamos de vocação Não é somente vocação de padre e vocação de freira Primeira leitura faz questão, olha o que diz o livro do Êxodo, Antigo Testamento Primeira leitura Vós sereis para mim um reino de sacerdotes Uma nação santa Reino de sacerdotes Nação santa Aí já estão dois tipos de vocações Primeira vocação, digamos, uma das mais importantes Todos nós somos chamados por Deus para uma vida santa Quem é batizado Quem se diz cristão Quem busca uma caminhada de fé, uma caminhada na igreja Está buscando santidade A santidade não é quando chegar lá no céu A santidade já é uma experiência que se faz aqui na terra E santidade significa acolher a palavra de Deus e colocar em prática Toda pessoa, todo batizado, todo cristão que escuta a palavra de Deus e coloca em prática Está caminhando para a vida santa Está caminhando na santidade O Senhor nos chama uma nação santa Então o povo é chamado à santidade Todos nós que estamos aqui nessa missa, nessa igreja Ninguém está excluído Ninguém está de fora O chamado para a santidade é para todos Mas padre Eu sou uma pessoa ruim Eu erro muito Eu peco muito Olha o que diz a segunda leitura Cristo morreu pelos fracos Cristo morreu pelos pecadores É por nós Ele deu a vida por quem é fraco Ele deu a vida por quem é pecador Quem já se sente o mais forte Quem já se sente santo Não precisa dele Agora, quem reconhece Eu sou pecador Eu sou fraco Então, esse precisa do Senhor E nós estamos aqui Porque queremos Essa vida de santidade Porque queremos E reconhecemos que O Senhor vai nos fazer Fortes Da nossa fraqueza O Senhor vai tirar A nossa força E dos nossos pecados O Senhor vai tirar A nossa santidade É por isso que nós estamos aqui Cada domingo Para que Ele transforme O fraco em forte E o pecador em santo Por isso que nós estamos aqui Por isso que nós estamos aqui Mas tem um segundo chamado Uma segunda vocação Ele diz Vocês serão um reino de sacerdotes E quando fala sacerdote A gente pensa em padre Sacerdote Vocês serão O meu reino de sacerdotes Aí nós temos que lembrar O que um sacerdote faz Porque nós somos chamados A uma vida de sacerdote E pelo menos Podemos destacar Três coisas Na vida de um sacerdote O sacerdote Ele é dedicado A oração O sacerdote É dedicado A anunciar A palavra de Deus E o sacerdote Ele também Trabalha Para as coisas De Deus Isso aqui Todos nós podemos fazer Sacerdote Dedicado A oração Como é que anda A nossa vida De oração As vezes Nós perguntamos Para as pessoas Você tem o hábito De rezar O hábito Da oração De manhã De noite Em algum momento Da vida Escutamos a pessoa Dizer Olha Eu não rezo Nem de manhã Nem durante o dia Nem de noite É quando eu vou Na missa Do final de semana Então aí Está faltando Essa vida De sacerdote Não quer dizer Que a pessoa Na segunda-feira Terça Quarta-feira Vai ficar Ajoelhada Rezando O dia inteiro Não é essa Vida de sacerdote Nem eu Nem eu Que sou padre Fico ajoelhado O dia inteiro Rezando Nós temos Nós temos Um chamado De Deus Para ter Durante o nosso dia Um momento Dedicado A oração E aí Cada um Tem que encontrar O seu momento Porque a minha vida Tem um ritmo A sua tem outra E a sua tem outra Cada um Tem que encontrar No ritmo Da sua vida Cinco minutos Não sei Dez minutos Não sei Meia hora Não sei Vai depender Do ritmo De cada um Mas que Em nosso dia Como sacerdotes Em nosso dia Tenhamos Um momento Dedicado A oração Segundo O sacerdote É o homem Do ensinamento Da palavra E todos nós Aqui Podemos sim Porque muita gente Diz Eu não sei Falar Podemos sim Falar Da palavra De Deus Porque a gente Vem na missa A gente Escuta a palavra Alguma coisa Aprende Alguma coisa Fica Alguma coisa Entra no coração E nós podemos Muito bem Comentar isso Com o esposo Com a esposa Com o filho Com o colega De trabalho Com o amigo A gente pode Partilhar A palavra Com as pessoas Não significa Que eu tenho Que dar Uma aula Para ela Sobre Bíblia Não E mais ainda O Papa Francisco Sempre insiste Com isso Mais do que Eu Falar Dar uma Palavra De ensinamento Para a pessoa É a própria Vida É o testemunho Que mostra O quanto A palavra De Deus Está presente Em minha vida Então não é só Me preocupar Mas o que eu vou Falar para a minha Família O que eu vou Falar Para as pessoas Da palavra De Deus A própria Vida A maneira Como eu Penso As coisas Que eu Falo As coisas Que eu Faço Mostram A presença De Deus Refletem A presença De Deus Tem pessoa Que chega Perto Da gente E quando a pessoa Abre a boca Meu Deus Do céu Só sai Porcaria Ou quando A pessoa Vai fazer Alguma coisa Sempre Reclamando Sempre De mau humor Essa pessoa Não tem Rezado Essa pessoa Não tem Deus presente Na vida Dela Aqueles Que estavam Na crisma Ontem O bispo Fez questão De dizer isso Falava Para os jovens E para os adultos Cadê O sorriso Porque Alguém Que está Fazendo Primeira Comunhão Alguém Que está Recebendo O Espírito Santo Recebendo Os seus Dons Não pode Ser uma Pessoa De cara Amarrada Uma pessoa Triste Ela tem Que transmitir Alegria Agora Toda vez Você vai Conversar Com a pessoa Ela fala Dez Palavrão E uma Palavra Boa Toda vez Que você vai Pedir algo Para a pessoa Ajudar Ela Reclama Chuta Bate Provavelmente Ali Falta Experiência De Deus Falta Oração Falta A presença Falta A experiência De Deus Na vida Dela Porque Quando alguém Carrega Deus Na sua Vida Na sua Vida De oração Na sua Vida De testemunho A pessoa Transmite Isso Tem pessoa Que dá gosto De se aproximar Dela Porque a gente Vê que ela Carrega Essa presença De Deus É uma Pessoa Suave É uma Pessoa Leve Quando ela Fala A gente Sente Que Nossa É uma Pessoa De Deus É uma Pessoa De igreja É diferente Você percebe Isso na Pessoa Então Quando fala Do sacerdote O sacerdote A pessoa Que é Um sacerdote Ela tem Palavras Boas Palavras Que edificam Palavras Que acrescentam Na vida Da gente Atitudes Que demonstram Que Deus Está ali A gente Vê Ela Ela Tem o coração Aberto Se coloca Com disponibilidade Procura ajudar Não manda os outros Fazer Ela mesma Faz Isso é próprio De quem é de Deus Quem é de Deus Não fica mandando Os outros Fazer Quem é de Deus Vai lá e faz É muito interessante Quando a pessoa Tem experiência De Deus Na vida Dela As atitudes Dela As palavras Mudam Completamente E terceiro O sacerdote É aquele Que trabalha Para as coisas De Deus Não é à toa Que o Evangelho Começa Dizendo Hoje Olha Jesus viu Ovelhas Que não tinham Pastor E dali Ele pede Rezem Para que tenham Trabalhadores Para as coisas De Deus Irmãos Nós temos que praticar Essas duas coisas Como sacerdotes Praticar essas duas coisas Primeiro Rezar Vamos rezar Para que mais e mais Pessoas Abram o coração E de Deus Principalmente Aqui na nossa paróquia A nossa comunidade Que é meia dúzia Que ajuda Meia dúzia Que fala Olha padre Se precisar Eu estou aí Para ler Se precisar De catequista Eu estou aí Para ajudar Se precisar Cantar Eu estou aí Se precisar De qualquer coisa Estamos aí É meia dúzia Precisão rezar Para que essa meia dúzia Vire pelo menos Doze Jesus chamou Doze Mas esses doze Não é só doze não E quando a gente fala Do antigo testamento Doze tribos De Israel Deus chamou Doze tribos De Israel Depois ele chamou Os doze apóstolos Que foram espalhados Por todo o mundo E formaram A igreja católica No mundo inteiro Então doze Significa Muita gente Para trabalhar Então precisamos rezar Para que Essa meia dúzia Se torne Cada vez Mais e mais Pessoas Irmãos Da comunidade Que trabalham Que se entregam Que se doam Porque Não sobrecarrega Ninguém Mas é porque Tem meia dúzia A meia dúzia Tem que fazer Um pouco de tudo Precisamos Falar Rezem Rezem Para que na comunidade As pessoas Abram o coração As pessoas Comecem a se envolver Mais Comecem a trabalhar Mais E uma vez Que a gente Responde o chamado Ele começa A chamar Pelo nome Como ele fez Aqui Ó É você É você É você É você É você É você Jesus está Chamando Cada um Aqui Olha Eu preciso De trabalhadores E ninguém Vai trabalhar Para o padre Porque o padre Não precisa Eu trabalho Para ele Para o senhor Aqueles que vão Dizer sim Vão trabalhar Para o senhor Independente Do padre Que estiver Aqui Hoje sou eu Amanhã Vai mais E eu vou Continuar Trabalhando Não para o padre Eu vou trabalhar Para o senhor Quem está Chamando é ele O nosso trabalho É para ele A nossa aplicação É dele No momento Que alguns Ou vários Derem O seu sim Começarem a trabalhar O que vai acontecer? Os doentes Serão curados Os mortos Vão ressuscitar Os leprosos Vão ser purificados E os demônios Serão expulsos A partir do momento Que a gente Trabalha Para Deus Esses sinais Acontecem Dentro da vida Da comunidade O que quer dizer? Os doentes Vão ser curados Em pessoas Que estão Depressivas Estão Angustiadas Estão Tristes Estão sofrendo Estão abandonadas Quando essas pessoas Começam a trabalhar Para Deus A depressão Começa a diminuir A angústia A tristeza Começa a desaparecer Porque o senhor Ele vai transformando O doente Em saudável Mas é preciso Responder Esse chamado É preciso Trabalhar Para o senhor Porque daí Ele vai operar Essa obra Na vida Da pessoa Não se envolve Não acontece Precisa dar Esse chamado E esse envolvimento Para que Deus Faça a obra Tem aquela pessoa Que está morta Ele vai Vai ressuscitar O morto A pessoa está lá Nos vícios Dela Alguns Às vezes No vício Da droga No vício Da bebida Estraga Tanto a vida Da pessoa Estraga A vida Da família Da pessoa Ele vem Ele responde O chamado De Deus Ele começa A trabalhar Para as coisas De Deus De repente De uma hora Para outra Ou depois De um tempo Não tem mais Vício Nenhum O senhor O senhor libertou Ressuscitou É uma pessoa Nova Porque Disse sim Trabalhou Se envolveu Com Deus E aí a obra Acontece O senhor opera A sua obra Na vida Daqueles que se envolvem E dão sim Para ele E nós temos Tantos testemunhos Na Bíblia Os próprios Doze apóstolos Aqui Como mudou Semana passada Nós ouvimos O Mateus Cobrador de impostos Jesus entrou Na casa Desse homem E a vida Desse homem Mudou Quando a pessoa Responde O chamado Quando a pessoa Se envolve Quando ela Trabalha Com as coisas De Deus A vida Da pessoa Muda Tudo que é Mal Tudo que é Pecado Vai saindo Não foi isso que A primeira leitura Nos chamou Para ser santo Se nós Respondemos O chamado De Deus Trabalhamos Para o Senhor Ele vai arrancando Os nossos pecados E nós vamos nos tornando Uma pessoa nova Você olha para trás O bispo falou isso Ontem também Você olha para trás Você fala Gente como eu mudei Olha quando eu só ia Na missa Eu era de um jeito A partir do momento Que eu disse meu sim Comecei a me envolver Nas coisas de Deus Olha o que Deus fez Com a minha vida Virou de ponta cabeça Eu sou outra pessoa Depois que eu disse O meu sim E abracei as coisas de Deus É isso que acontece Por isso que eu sempre falo Para a comunidade Enquanto ficar Só sentado Participando de missa Não vai ver muita coisa não A hora que disser sim Se envolver Trabalhar Aí vai ver o que Deus faz Na vida da gente Como eu disse Ele vira De ponta cabeça Então Guardemos isso Ano vocacional Não é coisa de padre E de freira não É vocação De todo mundo Aqui Deus está chamando Todo mundo Pelo nome E para trabalhar Na sua obra Quando a gente Responde esse chamado Nós vamos trabalhar Não só na obra dele Mas ele vai trabalhar Em cada um de nós Ele vai trabalhar O coração De cada um de nós Ele vai trabalhar A vida de cada um de nós E nós vamos ver Daqui a alguns anos O quanto a gente mudou O quanto nós somos hoje E o quanto nós seremos Daqui a um tempo Por causa De Deus Agindo Dentro de cada um de nós Não tenhamos medo De dizer sim Não tenhamos medo Digamos sim Para o Senhor E deixemos o Senhor Trabalhar O nosso coração A nossa vida E fazer essa paróquia Essa comunidade Crescer cada vez mais Cheia do Espírito Santo Cheia dos dons Do Espírito Santo Nós só temos a ganhar Dizer sim Para o Senhor Abrir o coração Entrar na obra de Deus Nós só temos a ganhar E ver as maravilhas Dele acontecendo Em nossa vida E na vida dos irmãos Que estão caminhando conosco Os santos Cantando A uma só voz Santo, Santo, Santo Senhor Deus do Universo Santo, Santo Senhor Deus do Universo Céus e terras Proclamam A Vossa glória Rosana nas alturas Bendito que vem Em nome do Senhor Rosana nas alturas Santo, Santo, Santo Pai, Vossa Espírito Santo Na noite em que ia ser entregue Cendo com os seus apóstolos Jesus tendo o pão em suas mãos Olhou para o céu Deu graças Partiu o pão E deu a seus discípulos Dizendo Tomai todos E comei Isto é o meu corpo Que será entregue Por vós Do mesmo modo No fim da séria No fim da séria Tomou cálice em suas mãos Deu graças Novamente E o entregou A seus discípulos Dizendo Tomai todos E bebei Este é o cálice Do meu sangue O sangue O sangue da nova E eterna aliança Que será derramado Por vós E por todos Para a remissão Dos pecados Fazem isto Em memória Em memória De mim Dizendo A nossa Rescubrição Vinde Senhor Jesus Dizendo 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 Dizendo